Ai, que ridícula, mãe, essa história. Olha aqui, tá ridícula essa roupa, hein? Isso aí eu vou ter que concordar com ela, mãe, que tá feio mesmo. Olha, Brite, eu vou te ouvir, porque nesse quesito da beleza, você tem lugar de fala, né? Mas, poxa, família, vocês não me incentivam a nada, né? Fiquem sabendo que um dia eu vou dar a volta por cima, tá, suas ridículas? E eu vou me tornar uma grande e silicíssima chefe de torcida. É patético ter que falar das minhas diferenças de vida pra vocês, tá? Ah, mamãe aqui, querida, eu já fui chefe de torcida. Ah, mãe. Eu trabalhei numa ocasião, rodei, cheguei a ficar tonta. Eu trabalhei numa ocasião... Senta, Paulista. Senta. Senta. Eu fui chefe de torcida, sim, porque eu trabalhei numa lavanda e eu rio. Eu e a Judite, mas quem era chefe, eu. Então, fala, Judite, torcida. E eu pingava as águas numa maciante. Ai, mãe. Olha... Dorme com essa, joguei no teu colo, agora rebate. Não, vou dormir mesmo. Fica você falando com a minha nuca, porque minha cara cansou dessa história. Que titula. Nossa, eu vou fazer meu nome. Dá licença. O boco disse... A mamã queria falar com o Maicon, o Maicon foi embora. Mãe, tu acha que eu tenho alguma chance pra ser animadora de torcida? Não, vai ser assustadora. Ah, mãe? Tá. Vai, vai, vai. Vai falar com o Maicon, sabe? Que o Maicon me ouve melhor. Caraca, mãe. Aqui, essa casa tá parecendo o oceano, só tem água e sal. Ah, é a carranca do oceano aqui, ó. Ô, mãe, tô falando sério aqui, não tem uma comida pra se comer. Ô, dona Graça, eu também tô com fome, viu? Se a senhora puder me dar um qualquer coisa aí, porque assim, eu não tô me alimentando bem, né? Claro. Mas é o que a gente come, né, Brite? Olha aqui, tem arroz e feijão ali, ó. Olha lá, tem um pouquinho de arroz e feijão. Acabou a carne seca aqui. Isso aqui eu tô vendo que tem arroz e feijão, né, mãe? E a carne que é mais cara, olha isso. Tá no açougue, exatamente por este motivo. Tá bom? Por causa do preço. Na época que eu namorei um açougueiro, na verdade foram dois que eles eram gêmeos. O Creighton e o Credir. E aí a gente... Me conta. Não, vou te contar. Foi dezembro de 87, o açouguele é uma dureira ali verde Campinhos. E ali no Riachuelo. E aí a gente coisava, não é coisa do açougue. E eu tinha um facão afiado, né? É. Fatiava a minha chuleta toda. Aleluia, My Family! Aleluia! Good morning! Que maravilha! Gente, eu tenho muito orgulho em anunciar o meu novo empreendimento. A My Cosmeticos. Oi! Você que é o meu negócio que é fogo, meu amigo. Parabéns! Nossa, obrigada, amor. Eu tô me sentindo assim, regojejada. Porque vocês sabem, né? Eu sempre quis abrir o meu negócio. Isso. Mas já não acha que tá uma flor de lótus? Mas... Ah, tá do aviso. Ele não toma aqui. Que horror! Estragaram o meu negócio. Que horror! Vai, cu! Tá vendendo o quê? Menina, eu estou vendendo esses lindos mini sabonetes artesanais. Dá uma olhadinha. Tem cheirinho de bala. Gente, é uma delícia. Cinco reais o kit. Quem vai querer? Que delícia! Eu vou comprar um pouquinho. Eu não vou querer porque é muito pequeno. Eu não me dou porque ele entra na chubaca. Depois ela fica esfumando igual o cachorro raivou. Nossa, mãe! Ai, eu achei uma delícia. Eu quero, amiga. Maravilhoso. Pega mais um aqui. É cinco cada um, tá? Eu não vou querer, tá? Eu não vou querer porque eu tenho sabonete artesanal. Certo, mãe. Já tá favorecendo a concorrência, né? Que saco. Querida, olha aqui. Sabe concorrência nenhuma, tá? Eu vou de banheiro em banheiro e eu pego o sabonete. O senhor tava peludo, hein? Tava com o sabonete bastante pelo. Tudo bem. Eu usei pra esfoliar a pele. Que lindo! Tu não entende nada de arte. Claro que é uma arte abstrata, eu que fiz. Eu tive relação com o pintor. Ah, eu também. Era gêmeo, Henrique Giuliano. Tá todo mundo falando que tem sabon no saco de doce. Tem, e tem. O que a senhora fez? Mãe, vamos ficar chamando a senhora de velha maruca. Velha tua mãe. Ai, meu Deus. Justamente, né? Olha, gente, esse negócio é sério, hein? Olha só. Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável por esse saco de doce? Meu filho quase comeu sabão. Isso, é normal também. Também vai dar fichu agora, Dani. Porque eu comia sabão, eu comia sabão. Quando criança, a mamãe falava, filha, come sabão. Se falar palavrão, come sabão. Vai pra porra. Dani, minha querida, me desculpa. Eu sou o proprietário da Mai Cosméticos. A gente teve um problema na distribuição dos produtos dos kits hoje. E aí aconteceu isso. Eu quero te pedir milhões de desculpas, minha querida. Desculpa. É, desculpas em nome de toda a família. Eu vou te, inclusive, te dar mais uma amostra pra amansar o seu coração, tá bom, meu anjo? Menina, mas eu preciso fazer uma observação. Olha que pere. O que a senhora passa? Faça raiva morando no lugar onde moram Sonaira e a vaca da Deyssa. Mãe, ajudei. Ei, eu tô aqui, né? Justamente. Ei, eu tô aqui também, viu? Inconveniente. Vocês são muito irresponsáveis, mas... Até que o sabonete é bem cheirosinho. Eu vou levar, tá? Ela queria era a amostra grande, né, putona? Porque era isso que ela queria. Ela confundiu. Gente, calma aí. Não resolvemos o problema. Porque Brit comeu um. Dani levou outro. Já deu dois. Era um... Gente, quem comeu o terceiro? Ô, Graça, que negócio é isso aqui? Veio saco ou não é de dentro do meu saco? Você tá maluca? A ponta de eu comer, passar mal, ter um treco no estômago? E ela tá me intitulando. Ela tá me desafiando. Ela tá me desafiando. Eu quero te pedir desculpas em nome da Michael Smetcus pela confusão. Tivemos um problema na infra, na coisa da distribuição. Depois eu te explico os detalhes. Fica com essa bo... Gente, ela não quis nem saber a minha explicação. Ela não quis nem saber, tá revoltadinha. Toca de novo nela, mãe. Olha que loucura do nada que eu falei. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Eu trabalho sempre com imitação. E eu me lembrei do Luciano. Luciano Huck? Aham. Eu tenho necessidade de mentir. Antes da Angélica, eu conheci o Luciano. Numa ocasião, a gente ficou... Não, vou até sentar. Ah, vou. Senta na raia, senta na raia. Adoro essas histórias. Não, é maravilhosa essa. A gente tava pegando o doce aqui no Rio de Janeiro, né? E ele não conhecia. Já acabava de chegar aqui, Franzino. Não conhecia. E aí eu falava o quê? Ô, Lu? Chama de Lu. Eu falava, Lu, doce aqui. Doce lá. Doce lá. Doce lá. Aí ele teve a ideia, porque ele não é bobo, não é muito empreendedor. É. Lá, doce lá. Em homenagem a você, sogrinha. Ah, não é mesmo? Ainda bem que tu chegou, graça. Pra você eu tô indo embora. O que é? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Que hora eu tô acendo o Wi-Fi. Eu acho de uma graça, né, mãe? Precisa não, dá um jeito. Agradece a Deus que tá dando alguma coisa. Porque nem jeito eu estou dando. O moço foi embora com a vaca da tua tia. E agora eu não tô fazendo fazer... E esse, uai, essa é a boa sogrinha. Boa sogrinha. Todo mundo pensa. Sexta bola. Cadê a espiga de mim mais frondosa do meu milharal, hein? Cadê? É espantalho, não é espiga. É espantalho. Ai, coxa marrinda da minha vida. Vamos parar? Vamos parar de um ficar mentindo pro outro, tá? Quem fala a verdade não merece castigo. Falou a mais feia. O quê? Quem fala a verdade não merece castigo. Concordo. Tá de acordo. Não tô de acordo não, sua voca. Fique você sabendo que eu já fui rainha de bateria, tá bom? A Viviana Araújo é minha precursora, tá? Eu já participei de festa junina. Dezembro de 87, eu estava numa festa junina, subi nos pau de sebo, que tem vários, aí comi ganjica, fiz as coisas, aí tinha um homem, o Gelso, que era da barraca da rapadura, né? Aí tá o Gelso, fui pra trás da barraca dele, falei, rapadura? Mãe... Não, é duríssima. Mãe... Oi, oi. Ela também tá de caipira, né? Galinha caipira, né? Mãe... Oi, graça. Oi, vaca. Menino, olha aqui, achei essa roupa, essas coisas, essas coisas que minha tia Geraldo deixou pra trás, você acredita? Acredito, dá pra sentir o cheiro aqui de naftalina, de coisa de velho, né? Tem essa arrumação toda, o que tá acontecendo? É, eu tô experimentando a roupa, enfeitando a casa pra festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a dois dias, mas eu já tô ajeitando as coisas, já, adiantando. Ai, que bom que adiantaram, todas as mesmas maquiadas, adiantaram, eu tô entrando no clima, né? Aqui, falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer a melhor festa junina desse, comunidade, tá bom? Vai ter várias atrações, atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, graça, não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, porque você dá o beijo, você ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, não, obrigada. E você tá fazendo o que aqui, parar? Pode saber, vem comprar mensalidade, tá, seus impostos e tributos. Não, não, mensalidade tá tudo em dia, eu tô até feliz, tá tudo fluindo, né? Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né, sacado de quê, né? Pabro preso, agora, ó, não se empolga não, tá? Cado de quê, ele já foi solto, tem origem já. Tá maluca? Quê? Tá falando do seu irmão, da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor. O Pabro não tem culpa de nada. Pabro toda vez cria confusão aqui, graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putal. Não pensa que é dona do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque o homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim não tá montando porque o moreno não funciona. Então tu bate pra porra. Ah, aqui minha chubacona é pra tu, seu puto velho. Que isso, cunha? Que que é isso? Você tá passando mal, menina? Não, garota, tá aqui passando mal. Eu tô aqui treinando o meu quadradinho de quatro. Ai, cunhada, tu podia me ensinar a dançar. Claro, cunha, salto o som lá pra vocês dançarem. Vem embora, ó. Tá doidinho. É bom, não, não, não. Pô, que essa bunda é fácil, né? Diz mais, Brit, isso é cunha. Eu acho que eu cheguei no meu limite. Nossa, pra fazer essa merda aí também é um corpo estranho desse, né, garota? Ai, não, nem era. Rainha da Passarela. Vamos por aqui, sabe dançar? Claro que eu sei, querida. Eu não sei se vocês comentaram que eu fiz... Eu fiz parte da gala das Popozuda, amor. Sério? Aham. É fã. Então, Santa, que eu vou te contar. Conta, conta, sagrinha. Dezembro de 86, eu era residente ali de Quintino, Boca e Uva. Hum. E aí, quando eu tava correndo, uma hora, eu encontrei Valesca. Popozuda? Aham. E aí a gente se afinizou, tivemos uma relação. E nessa época, eu dava direto o disco de ouro. Mãe! Querida, eu tô falando do disco de ouro, do programa do Minical, que eu era aquela moça cantar e falar, seu Gugu, é hora do disco. Ih, é que eu chamo. Tem graça. Oi. Vamos, menina, vamos dançar. Tá bom. Eu tava limpando o chão agora. Ah, eu vi que você tava... Eu vi, eu tava loucona. Era o chão, né? Novidades boas. Quais? Quais? A Ilda, presidente da Associação de Moradores, vai lá dar um... O que ele confere pra gente do Bairro Funk? Que barato, né? Que barato. A nossa aula. Tá de pé? Aí depende de você, esse negócio de ficar de pé, mas pro homem. Eu não vou gerar nenhum tipo de problema na sua casa, não, porque eu soube que você é comprometido. Não, na verdade, o que é comprometido é meu dinheiro, né? Com as contas, eu mesmo tô... Então, sábado tá de pé. Ah, eu já te falei que depende se você vai... Então, até sábado. Até sábado, cara. Meninas, até... Tchau. Valeu, valeu. Deixa eu dar um cúmula na minha... Eu estou enamorada. É, eu tô vendo. Tu tá ridícula. Porque tu podia, pelo menos, tentar fazer que nem eu. Dar uma de difícil. Pra quem é tanta coisa boa pra dar, vou dar de difícil? Ah, pra porra. Brity, vamos pra casa. Não, eu tô... Mas você tá ensaiando. Não, com ela não, tá? Ela se chamou um exemplo. Mãe, que bom exemplo. Ela tava ensinando você com o pai. Isso, ó. Eu vou ficar aqui dançando. É isso mesmo. Agora, se tu não tem mulher pra tomar conta de você, quer pegar, pega, Luiz. Alelu, família. Ai, alelu, mãe. Ei, dona Graça, já começou cedo o drama, hein? Daqui a pouco, ela vai começar com aquele papinho dela de que vai juntar a trouxinha e vai sumir de casa. Você sabe de quem é essa casa aqui? Você sabe de quem está no testamento? Que testamento, mãe? A vovó deixou em Nova de Marela da Lourdes, Amaral. Ela deixou no testamento. Maria da Graça, chamei negar o Três Pontos. Você tá tirando, mãe? Não quer? Fora! Me põe daqui pra fora. E o que deu, Brite, nessa mulher? Ô, mãe, da onde essa história que a senhora sabe costurar, hein? Eu não vou admitir. O quê? Esse seu deboche. Mãe, eu tô vendo uma máquina aqui. Nunca vi a senhora costurando. Então eu não sei de onde vem isso. Macon, eu trabalhei numa fábrica. Quando? Porque eu nunca vi, mãe. Eu trabalhei numa fábrica em dezembro de 87. Eu trabalhava no museu, várias minhas amigas. Eu pegava uma costura e tinha um rapaz que eu me envolvi. O Márcio. E eles tinham uma agulha. Eita! E... Mas era um pouco fina. Essa máquina aqui é profissional. De onde a senhora arrumou? Da vovó. Ah, agora eu entendi que a senhora colocou minha avó aqui dentro, né? Tá se aproveitando das coisas dela. Ela não tá se aproveitando de nada. Da minha água. Da minha luz. Que eu fiz jardineirinha pra ela. Fez uma jardineirinha? Meu Deus, mãe. Tá muito interesseira. Coitada da mulher. Quem que é interesseira? Arthur. Breach 1. Breach 2. Calma, mãe. 2,87. Ei, para, para, para. Não, 2,87 era a minha altura. Eu fui envelhecendo, eu tô com 1,60. Não sei, cara, eu não achei nada. Olha aqui, ó. Tu não tá falando com as suas amiguinhas, não, hein? Eu não falei nada. Tu não está falando com as suas amiguinhas, tu não tá falando com a Sara Coisa Estranha, tu não tá falando com a Afravinha, é, cara de cão, e tu não tá falando com a Natasha Tocha Olímpica, não, hein? Tocha Olímpica? É, que vive carregando a tocha, tipo, mão em mão, mas não apaga o fogo. Gente, que gritaria é essa aqui? Quero dormir. Ué, mas já? É que galinha dorme cedo. Ai, eu sabia que era vocês, né? Mas tu é muito barraqueira, né? A graça. É a única opção que Deus me deu, porque se meu marido não arma o barraco, barraqueira tem o que ser. E outra coisa, hein, comprei uma calça que não me serviu, ficou larga aqui na minha cintura, é, quero trocar. Troca comigo então, Keisiane. Cartque Brit gosta das minhas calças autorã, né, Brit? Ah, porra. Eu até só vim assim furando coisa mais linda, não é? Com a barra bonitinha. Acabou essa imagem deprimente? Sinceramente, olha aqui, não tem troca, tá? Não somos trabalhadores com trocas, devoluções, simplesmente a loja fechou. Ah, fechamos para balanços. Ai, eu faço o que com a calça? Enfia no teu cu. Ah, é, não precisa. Ah, porra. Olha, graça, é melhor mesmo ter fechado essa loja, sabe? É, tu não entende nada de moda mesmo. Engraçado pra cacete. Por favor, o que tu não entende de moda, querida? Eu já fui a Cholessa, eu e a Yves Alohane. Alohane aqui te traz. Olha aqui, querida, em dezembro de 97, eu vestia aquele grupo, o Dodô do Pixote. Mentira, mãe! Até o Dodô, mãe! É a tua, né, por isso que eles fizeram aquela música em minha homenagem. Qual a música? Nem de graça. Ai, esse é claro, eu gosto. Você é só dar um beijação, bem. Nem de graça, nem de graça. Esse é um abraço, vai mais alto. Esse é um abraço, não vai mais alto. Vai, viu? Trocar o gás, hein? Se não, ninguém corre. Se não trocar esse gás. Ah, tô mesmo. Tem que trocar, tem que trocar. Não tem cadeira, não, Karen. É só de ouro. Que dia, hein? Que dia esse? Que dia. Ai, que dia. Mãe, ainda tem um monte de gente pedindo calça aqui na internet, sabia? Aproveita que acabou essa bagunça toda e abre sua grande empresa. Não estou abrindo pequena empresa, só abre pequenas empresas para grandes negócios. Eu já abri a minha pequena empresa. Gente, o que eu já vi de grandes negócios... Ah, com você eu posso abrir o curso do Sebrae. Ô, mãe, e eu, hein? Isso vai ser o Mey. Mey? Mey estranho. Ô, mãe, o que a gente vai fazer com esse margem sem calça que a gente tem aqui em casa? Ah, mas não tem problema não, que eu não vou fazer essa de jeito, eu não vou pegar pra mim. Isso. Me volta aqui. Vou pegar pra mim aqui, ó. Me volta aqui. Você não vai pegar uma calça. Ô, dona Graça. Coitada. Olha, vióso, você não me obriga a gritar com você, tá, ô, coisa feia? Olha aqui, ó. Não vão pegar... O que você vai fazer? Eu tô tranquila. Eu vou doar essas calças todas. Ah, é? Uma a uma. E vai doar pra quem, querida? Para o grupo Pichate. Ah, tá. Eu vou doar as 100 calças pra ele, porque meu sonho é dar 100 calças pra esses homens. Ai, mãe. Que patética. Vem, Pedroia, pra gente. Vem, Pedroia, pra gente. Vem de graça. Vem de graça. Vem de graça. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, Flávio. Oi. Vem cachorra contigo. Mas, assim, tá arimpando tanto esse bar, que é de quê? Vai ter bairro funk aí hoje? Porque se tiver, ó... A gramurosa chegou. Não, hoje é o torneio de futebol inter-bandoleiros. Vai ter bandido, vai ter contelado aqui hoje. Adoro! Adoro bandido. Ô, mãe, tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bri-bri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava pra tua cara e falou, deu perigo. Vou botar aqui uma fraca. Perigo, brito e resíduo. Tu concorda com isso, Flávio? Minha mãe tem razão no que ela tá falando. Bonito! Meu Deus! Que bonito, hein? Não, isso tu não é. Ô, Brite, que história é essa, hein? Que você tá gostando de bandido? Hein? Fala aquele minha cara, véi. Para de bobeira. Eu tava falando de nós. Falando da gente. Mas nós não somos bandidos. É bandido sim. Tá, que vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro pra botar na cara de você. É... Ô, Flávio, eu escutei. Eu posso participar desse campeonato, véi? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos. Menos, tá? Ó, um bocado de tempo que tu não vê uma bola. Ô, quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha? Que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui, você sabe que eu fico com as bolas todas de fora. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada. Me desculpa. A nossa comunidade nunca ganhou tornei nenhum. Nunca ganhou, mozinho. Porque a mamacita aqui nunca foi participar. Você é pra tomar tomar... Ah, tá querendo documentário. É aqui, Patu. Ô, sogrinha. A senhora nem conhece os jogadores de futebol? Quem que não conhece? Eu já trabalhei na seleção brasileira de televisão. O quê? Sim. Fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era... Era de lá. Ô, moeê, moeê. Ô, caô. Ô, caô. Explica essa história direito. Querida, eu vou explicar. Senta que vem a história. Tá? Ô, Dani. Era a Copa de 94. Eu trabalhava de massagista. E eu fazia massagem no Romário, o baixinho. Dois minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok. E não era só a perna que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Tafarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. Ô, parreirão. Tu entendeu? Ô, moeê, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula. O Craig Gabi. Não, porque na verdade ele pegava a bola, mas era ele que fazia o gol. E aí, numa décis, pegou a bola, falei, Gabi, gol. Esse ano, o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Que eles vão arrumar aí uma jogadora a pé de ouro. A jogadora a prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero Marraia se envolvendo com bandido. Mói, oi, criança. Tá com algum problema? Tô. Quer um docinho? Eu te dou um saco. Não, eu não quero não. Vá tipo a porra, pega teu saco e põe na... Olha, Sam. Ainda bem que eu já ganhei meu saco. Ah, é, tá igual minha geladeira. Só uns oavinhos. É ruim, hein, mãe? Ó, tá muito engraçado. Caralho, eu já vi o docinho dele. Ô, dona Graça, a hora que não me conheceu, estiga, gente, ó, eu capinava os lotes lá no interior de Minas, meu saco é coradinho, não é, gente? É, coradinho mesmo. Aqui, Dani, é coradinho. É igual a doce de abóbora que fica dentro do saco que ninguém come, ninguém quer comer. Que ganhada. Vem cá, alguém viu a Deise por aí? Quer achar aqui dentro? Ah, pra porra, aí eu, hein. Ô, viu, já que tu veio? Pega aqui as compras pra... Pode deixar que eu pegue, eu. Eu vou carregar isso aqui pra não abusar de você, tá? Tá, eu pego com a senhora aqui, viu? Toma. Ó, comprou o bolinho. Ah, pra tu não abusar, né, abusado? Vai reclamar agora? Eu já não paguei. Te puxo carregar. Porra, sabe que eu tenho variz? Ah, e eu não quero ninguém areando as coisas aí na minha panela, de coisa, não, hein. Se não é lugar de ficar areando panela, não, hein. Ô, Maria Panela, ela tá ali enche o pé. Ah, porra. Que coisa eu não quero fazer desde casa, não. É, com o saco de doce na piscina. Depois que molha o saco, não tem jeito, não. Ah, mãe, também o doce dela, deixa ela. Uma sede, porque a gente vem na rua. Oi, socrinha. Ai, que saudade. Que saudade, guarda pra você. Tu não tem casa, não? Gente de Deus. Mas eu, como mulher dessa, eu costumo uma pilaça, assim, ó. Eu faço a casa pra ela da noite pro dia. É? E eu derrubo as vigas na tua cabeça, palhaço. Que ciúme agora. Ah, olha, eu não queria causar tumulto. Eu só vim fazer uma visitinha. Tava com saudade, Marraia, tá fazendo hora extra. Claro, pra ser tua mulher, ou é hora extra, ou é a dona da carro do ovo. Porque eu nunca vi pra garçar. Caraca, mãe. Aqui, essa casa tá parecendo oceano, só tem água e sal. Ah, é a carranca do oceano aqui, ó. Ô, mãe, tô falando sério aqui, não tem uma comida pra se comer. Ó, ó, dona Graça, eu também tô com fome, viu? Se a senhora puder me dar um qualquer coisa aí, porque assim, eu não tô me alimentando bem, né? Claro, mas é o que a gente come, né, Brite? Olha aqui, tem arroz e feijão ali, ó. Olha lá, tem um pouquinho de arroz e feijão. Acabou a carne seca. Isso aqui eu tô vendo que tem arroz e feijão, né, mãe? E a carne que eu mais caro, olha isso. Tá no açougue, exatamente por este motivo. Tá bom? Fica do preço. Na época que eu namorei um açougueiro, na verdade, foram dois que eles eram gêmeos. O Creiton e o Credir. E aí a gente... Me conta. Não, vou te contar. Foi dezembro de 87, o açougue, ele é uma dureira ali verde Campinhos. E ali no Riachuelo. E aí a gente coisava, ele deu uma coisa do açougue. E eu tinha um facão afiado, né? É. Fatiava minhas chuletas todas. Aleluia, my family! Aleluia! Gente, eu tenho muito orgulho em anunciar o meu novo empreendimento. A Mai Cosméticos. Nossa, obrigada, amor. Eu tô me sentindo assim, regojejada. Porque vocês sabem, né? Eu sempre quis abrir o meu negócio. Mas, já não acha que tá uma flor de lótus? Mas. Ah, tá duas vezes. Ele não toma filha. Nossa, estragaram o meu negócio. É incrível. Maiku, tá vendendo o quê? Menina, eu estou vendendo esses lindos mini sabonetes artesanais. Dá uma olhadinha. Tem cheirinho de bala. Gente, é uma delícia. Cinco reais o kit. Quem vai querer? Que delícia. Eu vou comprar um pouquinho, viu, amor? Eu não vou querer porque é muito pequeno. Eu não me dou porque ele entra na chubaca. Depois ela fica esfumando igual o cachorro raivou. Nossa, mãe. Ai, eu achei uma delícia. Eu quero, amiga. Maravilhoso. Você pega mais um aqui. É cinco cada um, tá? Eu não vou querer, tá? Eu não vou querer porque eu tenho sabonete artesanal. Querendo, mãe. Agora eu vou voltar pra casa, sabia? Poder ver meu bem mais precioso, sabe? Tá no mimo com chubaquira. Porque quer a tua filhinha mais nova, né? Não, minha filhinha mais nova é minha piscina. Tem gente que planta árvore. Eu plantei azulejo, viu? Que lugar lindo. Que lugar lindo isso aqui. É uma beleza mesmo, pelo que eu use tão pouco. Pena era que foi você de suco, essa miserinha aí, né? Porra. Isso ia ser uma pena, pelo amor de Deus. Olha, que me desse uma gelada que eu tô quente por dentro. Mas não vai abrir teu bão hoje, não? Não, já abri muito de noite. Tô cansado. Ah, tu tem que se meter, porra. Tá bom, então é pra já, né? Mãe. O que que é? Sabe o que eu tava pensando? Tu podia me colocar de frente e mandar a nossa firial pra eu tomar conta. Colocar você na frente da minha empresa e achar que a empresa é fantasma. Não. Filha, pra você fazer isso, nós temos que resolver tua fachada, tá entendendo? E tua fachada a gente resolve com o quê? Dinheiro. Não, milagre. Olha aqui, mãe, eu não sou feia. Eu sou exótica. Ah, ela tá sensível hoje. Tá bom, filha. Vai lá pra dentro. Vai, ela tá de TPM. Fica assim, nesse sentido. Tá bom, vai, passando. É, ainda bem, né, que teus negócios tão indo bem, tão expandindo, né? Ao contrário do Brasil. É, ao contrário do Brasil da tua mulher, que tua mulher também tá bem expandida, né? É, realmente a Sueli, ela gasta muito dinheiro, né? Parece que o dinheiro dela vai todo pelo ralo. Uma coisa que precisa levar pra tua vida, Canário. Hã? Chifre é igual bactéria. A gente não sabe o que a gente tem, mas a gente tem. Ah. Olha só, eu e Marraia, ó, tamo assim, ó. Quem tá comendo quem? Pelo amor de Deus, que a Marraia, a miseria que tu carrega, ela quer ter, pô, pra fazer as coisas. Ô, Graciela, tô falando de outra coisa. Depois, ela vai te explicar. Olha só, eu quero pagar as coisas que eu... a minha dívida contigo, meus pendurados. Vai pagar o quê? Vai pagar o cartão? Claro, eu não trabalho com dinheiro vivo. É, tu não tem dinheiro, hein? Tá aqui. Passa, porra, vê se tá. A senha. Eu sei qual é a senha. Eu sei qual é a senha. Deixa eu ver. Minha senha é grande pra ninguém roubar. Tá. Ó, não falei? Deu ruim. É, problema no meu chip. É, se é problema de bolsa, isso sim. Olha só, eu vou cobrar juros, hein? Tá, só não faz igual o governo, porque ele não gosta de concorrente, tá bom? Porque tudo é escoba-juros. Creme tudo, vai! Creme tudo, vai! Creme tudo, vai! Gente, a mamãe chegou! Porra, eu cheguei, cacete! Porra, porra, porra! Porra, o elástico! Que inferno! Eu já falei que eu não quero que brinca de elástico na coisa da porra da cozinha, porra! Vai quebrar o fogão, sabe que eu comprei pra excelência 78 vezes! Olha aqui, ô, Pabrio! Desculpa! Olha aqui, tu fica aí sentado o tempo inteiro, hein? Saco cheio! É assim que tu quer crescer? Ué, a chubaquira tá em fase de crescimento, fica o dia todo no berço e ninguém fala nada! Olha, Pabrio, tu não me responde não, hein? Que eu saí de casa, tu estava com essa bunda sentada no sofá. Eu estou voltando pra casa, você está com essa bunda no mesmo lugar! Se isso incomoda a senhora, não tem problema, eu troco de lugar no sofá, pronto! Eu vou trocar de lugar o meu chinelo do meu pé pra tua bunda, tu quer ver o seu puro? É que eu estou treinando pra ser estátua viva, é isso! Tu vai querer meter esse Miguel pra mim? Esse Miguel? É! É Miguel! É Miguel! Tá! Miguel Falabella! Olha aqui, eu já fui estátua viva, tá bom? Duvido! Dezembro de 87, eu estava na Avenida Paulista. Ué, tu morou em São Paulo ou não? Em Catanduva. Não, sério, eu trabalhei com arte. Arte, arte! Sim, eu fiz uma escola de coisa pra pintar, aí o professor veio e falou assim, ah, não sei o que, eu falei, ah, eu pego no pincel e pinto. Caraca, meu irmão, eu cheguei na hora do pinto, brother! Eu não tenho a hora pra chegar? Não, eu tô falando pinto do pintar, o ato do pintar. Olha aqui, e aí eu pegar o coisa, ele falava pra pegar, aí eu pintei assim com tudo, e eu falei, tá! Me lambuzei. Ah, porra! Maneiro aí, brother, maneiro! Tô falando na tinta, era a tinta guache, toma banho que sai, ó! Ainda bem que eu não sou da área da arte, brother. É, até muito não me puxou, porque eu sempre pintei e bordei. Agora tu vai trabalhar, vai! Não faz nada, né, brother, é um faznadinho! Tu também não faz porra! É ruim, eu trabalho todo dia, ainda dou conta de uma mulher muito gostosa, brother! Não, quem dá conta é ela, porque é conta de luz, gás, telefone, porque aquela mulher come que nem uma vaca com aquela rabinência! Rabinência não, envejada! Eu vou pegar meu telefone. Pra quê? Olha aqui, pra te mostrar que eu estou acompanhando os pontos de venda que o Pabllo tá trabalhando com os pontos de venda de pedismo. Tá aqui, ó. Eu acompanho aqui, ó. Eu posso ver lá. Aqui, ó, Rocha Miranda. Tudo uniformizado, é bom lembrar isso. Tudo uniformizado, ó lá. Acho que ele colocou a gente assim, no lugar certo, mas assim, isso a gente não sabe por qual motivo. Eu sei, é a disputa os que é mais feio. Para, mãe! Para com isso, reflete, cara! Olha só essa proposta divina! O cara lá de cima, ele colocou uma sócia no meu caminho! Pra gente trabalhar e prosperar! Prosperar sentada, palhaça, que tu não vai! Eu não quero você envolvida com essa mulher! Se você se envolver com essa mulher, brilhante, a tua vida vai atrasar de um jeito! Ai, mãe! Ih! Que isso! Ah, a tua sorte... Tua sorte que veio pra meu celular. Que agora que... Meu Deus, é bom vinha. Ele mandou uma foto, eu não entendi. É o filho do pará! Sério? Eu não quero nem ver, nem me mostra. Deixa que eu quero ver. Não me mostra. E daí, daí? Ué! Mas o moleque tem o olho puxado! Como é que é? Ué, gente, isso significa o quê, então? Significa que pará é corno, Igor. Ah, aceita, aceita! Esse filho aí é do zelo da pastelaria lá. Tu é corno. Não, agora eu fiquei molado. Não, deixa que eu te desimole, então, amor. Eu sabia que você não ia me decepcionar docinho. Maiko! Que lindo! Ô, Maiko! Assim, diante dessas circunstâncias todas, porra, Maiko, me dá uma oportunidade de trabalhar no teu sarão fazendo sobrancelha. Jamais, querida! Jamais! Maiko! Ma... Ai! Paul! Você... O que que custa você dar em frio com a tua irmã? Jamais, querida! Jamais! Tá, mãe? Não vou dar. Maiko, desce teu troninho, hein? Que não é porque você é a primeira dama do morro que você não gosta de fazer isso. Bebê Perigosa só existe uma, que foi Juliana Faes, que inclusive é minha sósia. Tá bom? O quê, mãe? Querida, eu fui escalar a fazer Bebê Perigosa e falei, não dá pra Ju, porque eu sou amiga dela, eu tava precisando. Tá bom? Eu fui chamada a fazer várias novelas, querida. Eu fui chamada a fazer Serena, que era Priscila Pantino. Tá bom? Não fez por quê, dona Graça? Por que a Priscila tava precisando? Eu não... Eu fui chamada a fazer... Ah, Bruna Surfistinha de Débora Seco. Tá? Ah, não, tô cansada. Vem mais. Vem 99. É isso. Chega. Que viagem, mãe. Ô, Docinho, para de jogar duro com a Brite. Deixa ela trabalhar lá no solão. Tá bom. Vou só porque, Parasitinha, você que tá pedindo, tá? Brite, tudo bem. Você pode ir trabalhar lá durante três meses como experiência. Tá, Maiko. Tá bom. Eu aceito. Eu achei que eu sou profissional, mas eu sou humilde. Eu aceito começar por baixo. Então tá bom. Não, eu também. Eu sempre comecei de baixo, sabe? Olha só, mãe, vou te falar. Desistir de fazer meu top dress. A comunidade agradece, hein? Ô, Marraia, tu é engraçadinha pra caramba, né? Tu acha que é só tua mulher que pode. É mais apropriado, né? Ó, cês tão sabendo que mamãe tá querendo transformar isso aqui na Nova Amazônia, né? É, isso mesmo. Pô, tá tendo uma campanha de matamento. Quê? Quê, mãe? Hã? Querida, se não é desmatamento, é matamento? Foda. Ignorando? Entendo. Não vou falar. Eu acho. É o seguinte, você não tá acostumada a ver Matagal porque a única vez que serviram Matagal foi quando saíram. Porque na época eu era hippie e eu tava muito peluda. Por Deus do céu, não tem necessidade de mentir. Eu tava com tanto pelo que na época eu juntava aqui o pelo da Kicilla com o da Chewbacca. Eu fazia arco e frecha. Ai! Agora... 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 Não, não. Eu perdi pra fazer uma chance. Agora... Posso não acreditar que eu só passei por aí. Não sei se você falha, acha que tu não passou? Ah, não passei? Não, né? Porque eu tava de oito meses e eu pergunto. Eu converso muito com o meu bebê, né? Aí eu falei, filho, você quer nascer como? Aí você já era bem ou você que sofre? Ai, eu não quero passar na Chewbacca. Ai, eu não quero Chewbacca. Cesárea! Cesárea. Cesárea, eu falei. Aí eu cortei e fiz a cesárea. Ó mãe, e eu? Ai, tu quer me lembrar de coisa difícil. Na... Você eu pensei que fosse o carrapato que tava grudado aqui nos pelos. Tava uma coceira aqui. Calma, é carrapato? Aham. E como é que a senhora descobriu que British não era carrapato? Eu espirrei e falei... Ela caiu. Quando ela caiu, ela fez unha. Eu falei, é bebê. Oi, mãe. Oi, oi, oi. Agora é essa história aí de Amazon, entendeu? Eu não tô entendendo. Me explica isso aqui assim, ó. Tá percebendo minha cara de confusa? Você tem cara de confusa todos os dias, né? Porque é muito... Olha aqui. Gatinha, gata. Conta logo a história. Se você deixar, eu conto. Senta todo mundo. Senta todo mundo. Sentado mesmo. Tá? Foi o seguinte. Vai ser muito simples. O governo fez uma campanha que ele vai dar um brinde pra casa que tiver mais plantação nas suas casas. Oba! Entendeu? Vamos plantar uma suculenta. Que suculenta? Suculenta pra mim é homem, porra. Não, gente. Suculenta também é a babosa, sabia? Que? Sabe que a babosa tem um negócio dentro que eu tô pensando em usar pra hidratar meus fios. Não. Amor, desde quando dá milagre em pé de babosa? Amor, desde quando dá milagre em pé de babosa? Ai, mãe. Ai, mãe. Suculenta. Suculenta. Que menina já. Fala, rapazinha. Gente, mas não é possível. Tem que ter uma planta que combine com o meu cabelo. Cacto. O que a gente vai plantar? A gente vai plantar agora que o... O Pablo tá trabalhando com o negócio de terra. Ele tá agrônomo. Agrônomo? Exatamente isso. Inclusive, eu tô indo lá na central buscar o resto das mudinhas. Na central do presídio, né? Não pensa no molhado! Ah, que chatice, bro. Falaçada, hein? Vou lá. Ai, que ódio. Mãe! Limpa! Porra, mãe. Até ruim, hein, porra. O cara tá limpando, porra. Tu e eu gostam que eu fizesse tudo aquilo, porra. É ridícula! Eu vou esfregar isso na tua cara. Tu quer ver, ó, porra? Não, parei, parei, parei. Porra! Porra! Mãezinha do céu. Não acredito que você roubou essas plantinhas todas da casa da Keyla. Roubei mesmo. Roubei. Essa mulher nojenta. Roubei mesmo. Se eu não tinha dinheiro pra pagar, roubei. Tu sabe que isso tá erradão, né? Tá erradão. O que que tá erradão? Tá erradão. Num país onde a escola não tem um professor pra dar uma porra de uma aula pras crianças? Num país onde não tem um médico que não tá recebendo salário? O que que tá erradão? Num país onde o governo vai e te rouba a porra do teu dinheiro? O que que tá erradão? É. Me deixou sem argumentos. Brite, toma conta aqui da plantinha aqui. Tem uma meninzinha ali. Mãe, agora a Keyla ia ganhar por merecimento, né? Porque a coitada tava se esmerando aí. Não, a mulher parece se lascar. Não é nojenta. Credo. E outra coisa, eu vou plantar uma planta e uma homenagem cada filho, hein? Aê? Qual vai ser a da Brite? Comigo ninguém pode. Ei, a minha? A tua vai ser trepadeira. Concordo. E a do Pabllo? A do Pabllo? Pé de melancia. Nossa, chega a balançar. Calma, Pabllo. O que que tá acontecendo? Cadê a mudinha da mamãe? Pra trazer a mudinha. É porque eu não consegui. A senhora tá com um monte de muda aí que eu tô vendo? Isso aqui eu roubei, porra. Eu ia poder perder tempo. Aí eu roubei tudo da Keyla. Mamãe, roubar é crime, pelo amor de Deus. Não é quem fala, né? Pela de graça, né? Porra, não sei porque eu troquei de marido. Não serve pra porra nenhuma. Troquei o Moacir, que era um brocha, pelo Moreira, que é outro brocha. Gracinha, Gracinha, tu és divina, graciosa, gracinha minha dengosa, flor mais linda do meu jardim. Gracinha, eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Arranjei um emprego temporário lá no lixeiro. Que tal, amor? Te amo. Que ótimo, né, Moreira? Que agora você vai poder pegar a vassoura e fazer aquela coisa do molejo, porque tá com molejão aí já. Ela fala aqui, ela fala na lata, amor. Não é nessa área que eu trabalho. Claro que tua área não trabalha. Anjinho, eu trabalho lá na separação do lixo, tá entendendo? Na área de coleta. Aliás, isso aqui tá uma bagunça. Esse lixo tá todo aí porque o caminhão não sobe mais o morro, porque... Diz que aqui virou área de risco. Cara, de risco tá minha perna, tá toda arriscada de variz aqui, ó. Tudo, tudo. Ai! Ai, porra! Cabeça abaixo! A tua já tá. A tua já tá. Cabeça abaixo! É o que ela fala! Ai, meu Deus! Eu não sei o que eles fizeram. Acho que eles anteciparam hoje o tiroteio das 11h30, né? Minha flor, tô indo pro trabalho. Vai com Deus. Te amo, hein? Também te amo. Pense em mim sempre, tá? Tá, tá, tá. Paixão, beijos, beijos! Ah, pra porra, homem, chato. O que é isso? A gente fica batendo a cenoura assim, ô, Lu... Ê, porra! Eu não tô fazendo nada em casa. Tá maluca? Tu tá maluca, ô? Porra, jogando lixo aqui na minha área de lazer, porra? Eu tenho que deixar a casa limpa pra quando minha tia Geralda voltar, o lixeiro não tá passando. É! Verdade, ô, graça. O que a gente pode fazer? Tem que botar o lixo pra fora, né, aqui, ó. Foi isso que a Sueli fez, né? Botou o lixo pra fora quando tu separou de tu. Ô, graça, não é nada disso. É... É só uma questão de maturidade. Porque a banana tava muito madura, já tava podre, né? Tava caída já. Ah, tá fora. Ah, tá fora você. Ó aí, pessoal, ó. Pode ficar tranquilo que o tiroteio aí não foi nada, né? Só vim cobrar a mensalidade do gás e da TV, graça. Por favor. Ah, foi ótimo ter chegado, né? Que eu queria reclamar, inclusive, desse lixeiro aqui todo, ó. Ai, quanta lixeira aí, ó. Cadê? Mas isso é com a prefeitura aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso fazer nada, graça. Ah, que ótimo, né? Pará. Porque a gente paga o dinheiro da porra do teu gás, aí a gente não pode te comprar lá fora. A gente vai pagar a coisa do gato da TV, tem que ser contigo porque não pode te comprar lá fora, inclusive não tá vindo o canal pornô que eu assisto. Agora a porra daqui do lixo aí é prefeitura. Ih, graça, ó. Cuidado, hein? Cuidado como você fala com ele que ele é o dono do morro, hein? Querida, era pra eu ser a dona do pedaço. Sabe quem é Denis Carvalho? Ele me queria. Eu falei, não vou fazer, Denis. Ó, tô vivendo minha vida, tá? Eu vou ver o que eu posso fazer, tá, graça? Agora a mensalidade, por favor, vai. Eu vou ver se eu te pago, tá? Vou ver se eu te pago. Eu vou voltar. Que bom. Me aguarde. Reza muito pra tu voltar. Que a energia que eu te mandei, tu já estourou-lhe um furúnculo aqui e aqui, ó. Me dá aí uma cenoura, Luiz, que eu não sei se meu marido vai funcionar ou já tem um consolo. Ah, pra porra. A Globo me ligou, eu falei, queria que você fizesse a dona do pedaço, que a Juliana tava... Nossa, que forte. Falei, não deixa, que a Juliana tá sumida. Cuidado, eu não sabia que você era tão forte. Falei que o Mimi pediu, eu ia falar. Oi. Oi. Posso saber quem é? Sim, mãe. Vou te apresentar formalmente. Esse é meu crush, Marilho. Marilho Mendonço. Cuidado, tá? Infiel. Mãe? Que isso? Querido, né? Tem alguma coisa pra falar? Não pode, que é figuração. Então, vamos lá. Vai, vai lá. Respeita o meu crush. Tá bom? Tchau. Oi. 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 Dá pra calar a boca aí, que eu tô tentando descansar aqui. Ei, Marraia. Ei, né? Vai dormir, Marraia, se a mulher dela não tá aí, fica chata. Chata. A falta de anabolizante. O que é isso? Dinheiro. Tá? Tudo que eu tava guardando pra minha aposentadoria, caso de que se eu depender do governo não vou me aposentar, eu fico guardando. Sim. Tá aqui. Faz minha inscrição. No concurso. Mas é um investimento de alto risco, né? Dinheiro é teu, não sou eu que vou fazer julgamento de valor, né? Boa saca. Ah! Dinheiro! Jogou água! É golden shower. Arraia! Tu para de gracéca, a gente tá me farando no concurso e eu já sei que tu vai cantar no concurso que o Pará me farou. Tá? Pra cantar nada. Vai esse que vai te dar dinheiro. Vai pagar quanto? R$60. Eu vou cantar. Então vai. Então vai. Então vai. Provocando ela mexe. Então desce. Então desce. Então desce. Ah, porra. Mas é impressionante. Gente, pobre quando não sofre com o canal no dente é por causa do canal da televisão. Aham. Só sofre. Nós só sofrem. É inferno. Oi, Graça. Tudo bem, querida? Tá sem TV, né? Ai, eu sei. É tão ruim ficar sem televisão, né, Graça? É, mas é pior receber visita indesejada. Hum. Entendi. Mas nem adianta pedir pra comer, hein? Porque o que tem é pouco, tá? Só tem isso. Isso é pouco? Porra! Tá, mas pode ficar tranquila. Não é disso que eu vim falar, não. Eu, na verdade, vim te fazer um convite, assim, super importante, sabe? Pra você ser jurada do concurso. Que concurso? O concurso é do Pará. Como é que você convida alguém pra ser jurado? Mas eu sou dona do estabelecimento, ué. O que eu ganho com isso? Se você votar em mim, eu te dou uma parte do dinheiro. E você paga a sua TV, resolve o problema. É, mas você ganha um problema, né? Que tu é feia, né? Eu sei. Mas acontece que eu já tenho uma pessoa que vai votar em mim também, que é o Frávio. Aham. Mas só pra garantir, né, querida? Porque eu já vou ganhar um negócio. Agora, olha, cuidado, hein? Sabe de você investir um pouco na tua beleza pra gente poder ajudar isso tudo. Agora, a tua sorte é que eu não tô participando desse concurso. Por quê? Porque se eu participo, eu ganho, tá bom, amor? Ah, tá. Ah, tá mesmo. Saiba você que eu já participei de Bailarina do Faustão. Aham? Aham. Aham. Do Faustão? Sim, senhora, amor. Só que eu caí e virou vídeo cacetada. Aham. Aham. Não, mas peraí. E outra coisa... Me conta. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Porque o Faustão ficou louco em mim. O Faustão? Que quando eu caí, sabe o que ele falou? Ô. Ô, louco meu. Não, mas peraí. Boa, amor. Gente... Por favor. Isso é sério? E eu sou de mentir? Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Ué, gente? Eu tomei as doces do saco, Brit. Brit... Brit... Um... Meu Deus. 2,4... Sua anta, Brit, você comeu os meus sabonetes. Foi isso. Não vai falar assim com a minha filha. Sua putinha. Credo, mãe. Sua anta! Tu comeu os sabonetes? Ou anta do caceta? Mãe, ela se controla. Não ia. Como é que eu ia saber que era sabonete dentro do saquinho de doce? Aí eu vi um negocinho bonitinho assim, rosinha, fui lá no banheiro, menina, mas enguri três de uma vez só. Olha aqui. Não me vá pra rua. Que se tu começa a esfumar, vou falar que estão gravando um exorcista na comunidade. Pelo amor de Deus. Gente, alguém vai ajudar a Brit, eu vou lá. Meu Deus do céu, não consegue ver um negócio antes. Que isso? Eu vou salvar a minha mulher. Que isso? O que? Calma, calma, sogrinha. Eu já fui enfermeiro lá na minha terra. Ah, graças a Deus. Já salvou muita gente? Não, por isso que eu vim pra cá fugido. Tá, vamos no que tem. Gente, vocês entregaram então esses sabonetes pras crianças? A gente precisa recolher antes que elas passem mal, gente. Meu Deus do céu, antes que elas passem mal, as crianças. Que perigo. Vamos correr. Eu faço alguma coisa? Ambulância. Gente, chega a mim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Recolha. Recolha os doces de seus filhos. Gente, pelo amor de Deus. Tá todo mundo falando que tem sabão no saco de doce. Tem. E tem. O que a senhora fez? Mãe, vamos ficar chamando a senhora de velha maruca. Velha tua mãe. Justamente, né? Olha, gente, esse negócio é sério, hein? Olha só. Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável por esse saco de doce? Ai. Meu filho quase comeu sabão. Isso. Agora devorça. Agora devorça. Também. Dá festinha agora, Dani. Porque assim, eu comia sabão, eu comia sabão. Quando criança, a mamãe falava, filha, come sabão. Se falar palavrão, começava sabão. Ela falava pra porra. Dani, tá, 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 tá. Dani, minha querida, me desculpa. Eu sou o proprietário da My Cosmetics. A gente teve um problema na distribuição dos produtos dos kits hoje. E aí aconteceu isso. Eu quero te pedir milhões de desculpas, minha querida. Desculpas. É, desculpas. Em nome da toda a família, viu? É. Eu vou te, inclusive, ó, te dar mais uma amostra pra amansar o seu coração, tá bom, meu anjo? Menina, mas eu preciso fazer uma observação, gente. Olha que perigo. É maravilhosa. A senhora passa. Linda. Passa raiva, morando no lugar onde mora Sonaira e a vaca da beija. Mãe, ajuda. Ei, eu tô aqui, né? Justamente. Ei, eu tô aqui também, viu? Inconveniente. Vocês são muito irresponsáveis, mas... Até que o sabonete é bem cheirosinho. Eu vou levar, tá? Vou levar. Ela queria a amostra grátis, né, putona? Era esse que ela queria. Ela confundiu. Gente, calma aí. Não resolvemos o problema. Tá. Porque Brit comeu um. Um. Dani levou outro. Já deu dois. Era um... Gente, quem comeu o terceiro? Graça, que negócio é isso aqui? Veio o saponete dentro do meu saco. Você tá maluca? A ponta de eu comer, passar mal, tem um treco no estômago? E ela tá me titulando. Vai, cara. Ela tá me desafiando. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Eu quero te pedir desculpas. Nome da Michael's Medicus pela confusão. Tivemos um problema na infra, na coisa da distribuição. Depois eu te explico os detalhes. Fica com essa mó... Gente, ela não quis nem... Ela não quis nem saber. Tá revoltadinha. Taca de novo nela, mano. Olha que loucura do nada que eu falei. Loucura, loucura. Loucura, loucura. Eu trabalho sempre com imitação. E... Eu me lembrei do Luciano. Luciano Huck? Aham. Eu tenho necessidade de mentir? E aí que pergunto eu. O Pará não te viu, não, hein? Pará? É. Não, porque eu banhei de frente. Eu... Eu banhei aqui, ó. Era um cruzeiro que tava chegando na comunidade, né? Eu tô pegando uma maquinha, entendeu? Pra ficar bronzeadinho. Tá. Tu quer ver meu chinelo? Deixa eu com uma marcona. Tu quer ver? Não, mãe. Relaxa. As filial tão tudo bombando, entendeu? Tô até pensando em abrir uma em Ramos. Outra em Bras de Pina. Fica tranquilo. Vai ter vários pontos. Relaxa. O único ponto que me relaxa é o ponto G. Deixa eu achar aqui meu telefone. Deixa eu ver meu telefone. Ah, não. Tá aqui comigo. Ah, tá. Alô? Hã? Hã? Ok. Tá tudo ótimo, mãe? Tá tudo tranquilo? Claro que não. Claro que não. Passaram agora a rastão e ainda roubaram o outro ponto lá, o... O de Realengo? O de Realengo, porra. Meu Deus do céu. E o Teó Filotone? Eu não sei se Teó Filotone também, cara. É os dois, é os dois. Claro que são eles, mãe. Meu Deus do céu. Vê aqui, faz favor. Quem é que tava lá? Tá, deixa eu ver aqui. Vê aqui que eu tô sem óculos, eu não consigo ler. Ó, Realengo e Teó Filotone. Mãe, era o Birunda. Birunda, eu tô falando... O Birunda que tava lá, o famoso Birunda, Birunda. Birunda, pelo amor de Deus, que é esse homem? Ué, Birunda? Eu já ouvi falar desse nome aí. Tu conhece Birunda? Não, porque se fosse Exo ou Valentina, eu ia saber que não. Porque só tem esse nome. Agora, Birunda, é uma parada curiosa. Mas por que isso? Lembrei. O que que é? Conhecido do Canário, eu vi Canário falando dele. É isso, cara? Agora tudo fecha. Ah, nossa. Meu Deus, olha que louco... Meu Deus, eu tô completamente insana. Meu Deus. Se ele te chamou pra fazer uma parceria, agora fecha, porque ele sabe que as sapatão é segurança boa. E eu? E eu? Segurança? Você o que, Pabllo? Você o que com 16 anos parava na minha frente e não corria pro metrô, porra? Ah, me carrega no colo, eu tenho um hernia de disco por causa de você. Ah, o Canário tem que rever essas amizades aí dele, que ele anda andando. Tá falando de mim? Tô falando de tu mesmo. Para, para um pouco, pelo amor de Deus. Eu vou acabar com esse desgraçado. Vai, Birunda. Aquele aqui. Vai. Agora você tá aqui, né, Canário? Quer dizer que o meu inimigo tá debaixo do meu próprio teto, do teto da comunidade, né? O que que é isso, Graça? O que que é isso, o quê? Vamos conversar. Tu tirou o leite da boca dos meus... dos peitos dos meus... Corra, tu já entendeu. Ih... Ô, Graça, ó. Eu nunca mexi no teu leite, não, hein? Por que tu não quis? O quê? Ele sabe. Ele sabe que quando a gente era adolescente, que a gente fazia escola de arte, uma vez eu falei, pô, põe o Pablo Picasso na minha Mona Lisa. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. O quê? Mona Lisa? Não, tem um Picasso. Ahn... Obra de arte que eu tô dizendo. É, eu acho bom. É, claro. Porque não vai me faltar com respeito. Não, não é. Olha aqui, Canário. Que você era corno e todo mundo já sabia agora, bandido. Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu vou acabar com o teu bar. Mas o meu bar, eu sou apenas um comerciante do varejo. Eu vou dar com o varejo, com a minha mão, a varejo na tua cara. Porque o tu é atacada. Mas o que que é que tá acontecendo, Graça? Eu não sei exatamente. Os meus pontos foram roubados. E é um tal de um birunda que vai pra cá, que birunda que não sei o quê. Quem é esse birunda? Cadê esse homem? Ah, birunda é um comparsa no Pará. Olha esse Pará sempre andando com gente suja, né? Não, eu achei um tom estranho em você, hein, Pabro. Mas é ver, o Pará anda com gente suja mesmo. O dia disso ele tava pegando o auxílio, que é uma mulher porca. Mãe! Mãe! Eu descobri tudo! Esse plano sujo e pérfido! Ô, o celular é meu, hein? Eu e a minha dupla. Eu? Então não é dupla, né? É espírito obsessor, vai. Cara... Ô, mãe, a gente tava de castigo que tu colocou. Mas a tua sorte é que a gente desobedecemos a senhora. Sabe por quê? O birunda veio e me ligou pro celular do Pabro, e eu me fingi de que era de Pabro, e ele falou assim, aí, Pabro, tá tudo certo com o arrastão do... Teófilo Antônio. Teófilo Antônio, mãe! E relenco. E relenco. Viu? Tem nada com isso. Não, tem nada com... Pelo amor, me fecha aqui uma toalha, por favor. Fecha aqui. Eu não acredito. Eu não acredito, Pabro, que eu fui apunhalada pelo meu próprio filho. Eu vou desmaiar. Mãe! Mãe! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Calma, calma. Meu Deus do céu, eu não tô preparado, mãe. Ai, pô. Meu Deus do céu, eu não tô preparado pra ele. Ai, ele tá do mal. Marco, chega. Mãe, volta, volta. É horrível mesmo. Olha eu. Porra! Ah, Pabro! Mãe, ele acabou de pular aqui. Vocês não viram não, gente? Ele passou ali agora, ali no B. Ai, coitado. Mãe, ele tá bem. Ele passou correndo ali. Que não, eu tô falando do chão. Mãe! É muito impacto. Tu sabe que ele pulou, quicou duas vezes, caiu de pé, saiu correndo, parecia um Pogobol. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas por que ele não foi rolando, ele nunca se deu com aeróbico? Ai, eu achei pouco pesado demais. É, foi errado. Gente do céu, onde é que tá esse menino, gente? Gente, eu vou lá embaixo, eu vou lá embaixo ver isso. Pabro! 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 Mãe, calma! Pabro! Pessoal, Pabro pulou ali do puxadinho, pô. Peraí, eu escutei... Pabro, vi pulando do puxadinho. Sim, a raia falou isso. Pabro! 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 Eu adoro brincar de purapura, de gangorra, então tu quer ser minha gangorra, pabro? Se enxerga, garota, tá? Ih, para, Maico! Quem não chora, não mama, meu querido. Então, tu se prepara, que tu vai ficar em pranto e tu não vai mamar, nada. Pabro, filha. Porra! É verdade. Sinceramente, gente, agora que me caiu a ficha. O quê? Só que se ele pegou aqui, ele foi pelas corredeiras da piscina, aí chegou e foi parar no outro lado da comunidade. Mãe, mas será que ele ia entrar na tubulação sem entrar lá? Gente, se vocês quiserem, eu coloco meu biquíni e vou para a escorredeira e vou procurar ele. Não! Ai, tá! Olha aqui, deixa eu te falar, tu não vai botar biquíni nenhum, senão tu vai parecer um bicho de outro mundo. Ah, meu querido, só se for Ariel, a pequena sereia. Ou o monstro do lago Ness. Tata, tua, tua, tua! Ô, dona graça conseguiu aí a plantinha. Olha aqui, querido, eu não quero mais saber de planta. Não quero mais saber de campanha, não quero mais saber de muda. Mamãe ficou muda. Ai, não, para! Gente, ela ficou muda. Mãe... Três soteirões e um bebê. Ghost! Lagoa Azul! Não! Tô de graça no cinema! Nossa, eu tô com parente de casa. Não é eu? Vambora, vambora, vambora. Eu vou ficar aqui pra liberar um negocinho. Esse é policial. Tá numa paz ou não? Quer levar? Leva. Nossa, policial? Tadinho, né? Educado, pelo menos, ele. Calma. Meu Deus do céu. Eu fico assim. Meu Deus do céu. Marraia, me ajuda aqui. Meu Deus do céu, perdi meu filho. Não perdeu, não. Você ainda tem 13, cara. Mas nenhum vai ocupar o espaço dele. Olha, isso daí ela tem razão, porque o Pablo ocupa um espaço muito grande. Vai precisar de uns três, no mínimo. Isso é feio. Maia! Maia! Ô, Maia! Porra, já ouvi, cacete. Tô chorando. Mãe, é babado. O que que é? Descobri que a campanha de desmatamento era tudo mentira, caô. Nossa, eu vi que meu peito tava coçando mais cedo, cara. Você acredita, mãe? Era tudo uma armação da própria polícia pra tentar descobrir quem era o bundito que tava vendendo essa plantinha aí que fumando dá um barato. Que plantinha é essa, gente? Será que isso não é uma camomira? É sério, que acho que quando eu faço um chá de uma camomira, menina, eu fico que bate uma onda muito forte em mim. Eu imagino. Tá, essa onda bateu e te estragou, né? Você acredita? Mãe, disse que já prenderam o bandido e tá até passando na televisão direto. Glória a Deus que o Pabro não tá envolvido mais com nada. Mãe, é! Mãe, olha ali, meu Deus! Não é o Pabro ali? Gente! Eu não sabia que o Pabro tinha virado artista de TV. Sim. Ele tá gravando aquela série Os Prisioneiros. O que é isso? Ô, Maico, tu não achou, menino, que a televisão deixou ele enorme? É porque a câmera engorda, velho. Não, no caso dele, é comida mesmo. Que saci, né? Esse policial, eu sei. Para! Ô, Maê! Ô, Maê, parou, né? Mãe! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Maê, para! Você já tá cansada de ver o Pabro lá na TV com essas paradas? Vem, tipo, por favor. Maico, fica calmo. Para! Ô, Maê, olha eu! Porra! Merda! Tá, tá nervoso! Mãe! Coisa! Obrigada, viu? Ai, meu Deus! Mãe, fica tranquila. Você não morreu. Você tá vivíssima. Não, você tá vivíssima. No céu tem pó? No céu tem pó? Você tá viva. Você tem muita coisa pra viver ainda. Se for pra viver pobre, eu prefiro morrer. Mãe! Pelo amor de Deus, eu preciso resolver essa situação do meu filho. Eu não tô acreditando que ele foi injustiçado com esse negócio de planta. Ainda bem que tu não plantou nada, né? Porque a polícia ia te prender também, né? Não, mas olha, eu só peço a Deus. Deus, me manda um sinal se o Pabro tá envolvido em alguma coisa. É, alguma coisa. Gente, que isso? Escutaram? Mãe, Deus, não brinca, hein? Foi rápida. Sacanagem. Quando é dinheiro, tu não manda sinal nenhum, né? Meu Deus do céu. Não sei mais o que eu faço com essa injustiça. Mas pelo menos foi ele, não fui eu. Acabou. Gente, é assim que você ama o seu filho? Amar e ao próximo como a si mesmo. Ô, mãe. A polícia está aí na comunidade. Ela ainda está aí. E outra coisa que eu vou te orar. Responda com toda sinceridade. A senhora fez alguma coisa de errado? Fez. Você viu que o dedo dela apontou pra você aqui. Fez assim, fixe. Se liga, garota. Se liga, garota. Ainda bem que tu não plantou nenhuma plantinha lá, não, né? Eu fui procurar no dia do Pabro. Alguém tinha sumido com ela? Não sei quem foi. Marraia, nem pra chamar, poxa. Eu, eu, eu... Tava soltando pipa. Ah, tá. Por isso que ela está esquisita. Pelo amor de Deus, o que eu vou fazer, gente? Não sei. Eu roubei essa planta da casa da Keyla. Se a polícia descobre, eu não posso ser presa. Eu tenho certeza que lá uma sapatão vai agarrar em mim. O quê? Ah, tudo sapatão agarra, né? Ah, tem sapatão agarrou. Pronto. Pegou... Sapatão não faz só isso, não. Sapatão tem vida. Sapatão faz balé. Faz balé. Sapatão costura. Dirige caminhão. Dirige caminhão. Compre um sapatão aí em 44, 48. Tá bom. Canta, canta, escreve música. Canta pra caramba. Toco violão. Ah, tá bom. Gente, eu não vou branar, não. Pedilha é beça. Olha aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu preciso contar pra vocês. Logo, eu tava sentindo o chão incômodo. Eu sou bi. Tá bicha? Não, eu sou bissexual. É que a primeira que eu me envolvi era americano. Ah. Uma lista, então, de mulheres. Era dezembro de 87. Fala, fala. Eu era rainha de bateria da Viradouro. E eu falei, eu acho que é hora de virar. E aí, uma menina que toca raça surda de três cordas, Rony. Três cordas? Aham. Aí, ela chegou, ela viu que eu tava raçambando. Ela falou, pô, filé. E aí, tá afim de ver o recuo da bateria? É. Eu falei, claro, te mostro minha comissão de frente. Obrigada. Obrigada.